Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robbins, hoje mais nada, já deixa aquele link aqui no vídeo, se inscreve no canal e antes mais nada, Feliz Natal pra você, tá? E você que tá acompanhando o canal há muito tempo, então já deixa aqui o seu Feliz Natal e que quiser mandar algumas recomendações aí pro próximo ano, né? Tá chegando aí, é, tá chegando aqui, tá? Então, Feliz Natal pra todo mundo, gente, vou trazer pra vocês aqui uma buildzinha, eu chamo build do ralo, entendeu? Porque pior que isso, não tem pra fazer, tá? Então, gente, o que eu fiz, gente? Eu escolhi uma arma primária, uma secundária e também uma melizinha pra gente fazer uma build pra quem tá querendo começar o frame aí E nem pra começar, tá? Dá pro cara jogar bem, tá, gente? Eu vou fazer no ralo, você vai perceber, porque chama o Kong ralo, entendeu? Seguinte, você vai indicar pro seu amigo, tá? Aquele seu amigo lá que tá apanhando, não tá conseguindo liberar os planetas, o Kong por quê, tá? Um dos principais objetivos do Kong, além de ter sua cópia, né? Que é o Rei Macaco, você tem assim, ó, após receber dano, olha que legal a passiva dele Após receber dano fatal, que é na hora de morrer, automaticamente ativa uma das suas habilidades de sobrevivência Essas habilidades só podem ser ativadas três vezes por missão, quer dizer, o cara que tá conseguindo jogar o frame, ele pode morrer quatro vezes, né? Antes de a missão falhar, com mais três do nosso, o Kong, então ele tem sete possibilidades de ficar vivo ali na missão, então não tem como chorar Show de bola? Então o que eu fiz, gente, ó, eu escolhi aqui, ó, tá? Eu escolhi pra vocês aqui, ó, uma Venca Normal, uma Nucor e uma Ignis E o nosso Kongzinho, show? Você vai indicar esse vídeo aqui pro cara que tá começando aí, nem... é, que tá mais se a quatro, cinco aí Mas dá pra... gente, o Kong é forte, meu amigo, eu vou só mostrar pra você aqui como vai funcionar, lembra? O pior lugar que a gente tem pra fazer missão aqui, tá? É aqui em Void, tá vendo? Ó, tá vendo? Quarenta e cinco, tá vendo? Cinquenta, tá vendo? Qual que é o leve do bicho aqui, ó? Tá vendo? Ó, então aqui em Void é onde a gente vai ter mais dificuldade, show? Então eu vou te mostrar aqui, mas antes de mais nada, o que tu vai fazer? Tu vai entrar num clã, tá? E você vai no dojo do seu clã Se alguém tiver dificuldade com o clã, gente, entra nas minhas lives aí, eu mando o convite pra vocês, tá? Mas só durante as lives, tá? Então a gente vai mostrar aqui como pegar as partes aqui, show? Esse aqui, rapaz, é pro vídeo pro teu amigo que chora, que não consegue liberar o planeta, viu, meu? Manda pra ele assim, meu, você tá chorando aqui, você não libera o planeta? O Dan vai mostrar pra você aqui uma coisinha pra você fazer, show? Apertou aqui, Ask, Viagem Rápida, vamos começar aqui pelo Laboratório Teno, tá? Aqui, gente, no Teno, tu vai pegar o Kong Ó, vou pôr aqui em cima, ó, certo? A frame, ó Então tu vai pegar a pesquisa, clica aqui, replicar, tá? Vai gastar uns créditos, tá? 35 mil de crédito aqui, ó, do Kong, show? Aí você vai comprar as partes dele, aí o chassis, o sistema, sistema, neurovisor, chassis, as quatro partes, tá? Comprar o BP, o sistema, neurovisor e também isso aqui, show? Deixa eu ver se tem alguma arma primária aqui Aproveitando aqui, tá? No Teno, você vai comprar a Venka, ó, mas se é quatro, show? Mesma coisa, replicou aqui, tu vai comprar ela por 15 mil de crédito, show? Beleza? Bom, feito isso aqui, agora deixa eu dar uma olhadinha na nossa Ignis Apertar, Ask, Viagem Rápida, Laboratório de Química, você vê? Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu pôr a arma primária aqui Isso, ó, tá vendo? Temos aqui a nossa Ignis, show? Mas se é cinco, show de bola, tá aqui, ó, também 15 mil de crédito, beleza? Vem cá, comprou, só isso Agora vamos pegar a nossa Nucor, Nucor, onde a nossa Nucorzinha? Aqui também, beleza? Nucor normalzinha, beleza? Replicamento, diagrama, 15 mil de crédito Show, compro aqui, show? Vamos agora olhar na Forja lá, o que você precisar e aonde você vai ter que farmar Tá, então aqui, chegou aqui, a gente já comprou O Kong, o nosso Dojo Comprou uma arma primária, que é a Ignis A secundária, que é a Nucorzinha E a Venka, que é a nossa arma, nossa Nucorzinha, show? Tu vai vir aqui na Forja Vamos lá Gente, pra você ficar forte com isso aqui, viu? É, pra isso que é fácil, é? Olha lá, o Kong Aqui vai precisar do Kong pra construir o normal O Kong normal Tem o Prime também, tá? Mas aí O Kong normal você vai gastar aqui Deixa eu pegar aqui as partes, ó, tá vendo? Mórficus, ferrite Estátula de Itaim, vai precisar, tá? Ó, Estátula de Itaim Vai precisar de Cristal de Argon Tá? E Plastídeo Neurodes, tá? Então vou mostrar pra vocês aqui E sensores neurais E também polímero, vamos lá Vamos fazer por parte aqui, tá? Ó Eu vou te falar os lugares Você vai pegar esses lugares aqui, tá? Pra pegar os itens Estátula de Itaim Não tem jeito, gente Fertar ESC aqui, ó Nightwave, tá? Tu vai vir aqui, ó Nas oferendas de crédito, tá? Então dá tempo de você pegar, meu Porque começou quase agora, tá? Então você vai pegar bastante ponto, ó Tu vai pegar aqui, ó Esses pontos da Nixnora Oferenda de crédito Tu vai trocar aqui, ó Por Estátula de Itaim, tá? Vem aqui e compra, ó Beleza? Olha lá Show? Aí Tu vai precisar do que também? Nos mod Aura, tá? Pra colocar no seu Kong Não sei se aqui Ó, aqui tem Steel Charge, ó Dá pra você comprar Custa só 20 de crédito, tá? Vem aqui e compra Show de bola Se você tem mais algum mod interessante Pra você aqui Por enquanto Só esse aqui Nosso Kong Se você tiver pontos sobrando O corrosive Project também é muito bom, tá, gente? E esse também é legal também Esse também é legal Esse é bom Esquece, que são bons, viu? Show? Então, ó Viajando a maionese aqui, tá? Então vamos lá Pra onde vai construir as partes Meu amigo Bom Crystal de Argon, tá? Tu vai ter que fazer aqui, né? Isso é complicado, tá? Crystal de Argon Você vai pegar aqui, ó Em Void Vai sofrer um pouquinho, né? Faz missãozinha, sabe do quê? Essa é de captura Rapid, entendeu? Que é mais baixinha, tá vendo? 10 barra 15 Aí tu pega Tu pega aqui, ó Crystal de Argon, tá? Antes você encara os Vem aqui em Rap, ó, tá? Tem Uco Mas é mais complicado Vai aqui, Rap Mata os bichinhos, entendeu? Tu pega o seu de Argon E de boa Tu vai pegar aqui, ó Em Demos Faz o captura também Você vai pegar aqui Nanosporo Vai pegar a sensão neural Às vezes Que vem também, tá? E aí, no caso Netuno Em Ofélia Que seria bom pra você fazer Também aqui, viu? Deixa eu ver se tá aqui Ofélia Ah, não, não é Netuno não Desculpa, é Urano, ó Urano Félia Aqui, ó, tá? É a missão de sobrevivência Tu vai pegar aqui Os seus Polímeros e plastídeos Também, tá? Ah, e demais É Você vai fazer isso aqui, ó Void, certo? A missão de captura Em Demos E um pouquinho de Urano Então o resto vai ser mais tranquilo Pra você E que salve de Argon Tu vai ter que precisar Fazer lá no Né? As missõezinhas Nightwave Tá? Agora vamos ver Nossa Ignis normal O que vai precisar pra ela Ignis Ignis Normalzinha Tá vendo aqui, ó Nada ruim Tá? Uma forminha pra precisar Tá mandando expor Em Demos Suave na nave Tá? Injetor de Detonite Você vai ter que criar aqui, ó Deixa eu ver Injetor 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 Isso aqui vai tá lá No dojo, gente, tá? Os diagramas aqui Lá no dojo Também Laboratório de Química Se não me engano, tá? Vamos ver aqui A Venca Normal Venca normalzinha Opa, eu quero a Venca normal Não quero a Prime, não Cadê a Venca? Venca Será que tá? Puta, acho que deve tá lá Não peguei o BP, né? Não peguei o BP dela, rapaz Mas tudo bem Agora vamos colocar a Nucor 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 normalzinha Uma forma, uma sucata Também suave na nave Tá? Eu peguei a Venca normal Acho que eu não comprei o diagrama, né? Acho que foi isso Bom Vou mostrar a build pra vocês, tá? Nosso Kong Rapaz, se você upar um pouquinho os mods Vai ser mais fácil pra você Aqui, tá vendo? São os mods, tá? Não são aqueles quebrados Mas tá tudo sem upar Tá vendo? Pra dar mais armadura aqui Tá vendo? Não tem nada de... Não tem arcano nenhum Flowzinho aqui Streamline, Extensify Tá vendo aqui, ó? Show Com isso eu tenho mais um pouquinho de armadura E minha vida tá mais ou menos Show Aí temos aqui Vamos mostrar a nossa Ignis Beleza? Olha aí, ó Deixei explosão e corrosivo ao mesmo tempo, tá? Show com aqui os mods, ó Que não é difícil você pegar esses mods, não, tá? Carregador Aí deixei aqui, ó Cry com fogo aqui, ó Pra dar explosãozinha Elétrico junto com tóxico Em termo corrosivo Já tá? Não é muito dano, né? 52 Mas fazer o que, né? Aí temos aqui a nossa Nucla Com três elementos, ó Explosão, radiação e corrosivo Tá? Olha lá Um pouquinho de dano aqui Aí temos fogo aqui, ó Glacial Beleza? E temos aqui, ó Elétrico com tóxico Show de bola? E tem aqui um pouquinho mais de munição Ó Pra perceber, gente Que tá sem upar os mods, hein? Já tá dando 42 de dano aqui, ó E eu testo na Bidzinha Agora, o que tá mais forte pra gente aqui É a nossa Avenca Tá? Olha a nossa Avenca aqui, ó Já tá com 236 Tá? Olha os modzinha Tudo sem upar, tá? Dano crítico Dano combo a corpo Pô, alcance Tá vendo, ó Chance crítica aqui, ó Tá? Aí o combozinho aqui, ó Pra dar corrosivo Um mais Projetivo de ataque E mais chance de status Tá? Aí temos aqui, ó Status, ó De 7%, tá? Crítica é muito pouco mais Show E o bastãozinho Do nosso Kong aqui, ó Você vê Que também tá no No ralo Na gaita Tá? Belezinha? Vamos lá fazer a Bidzinha funcionando E vou logo no mais difícil, tá, gente? Deixa eu tirar aqui também, ó Vou até tirar o seguidor Porque se o cara não tiver o seguidor, rapaz Deixa eu pôr alguma coisa bem inútil aqui Vou pôr um taxon, talvez? Não é, vou pôr nada aqui Vai ficar sem nada, tá? Nem seguidor tem Vamos lá Então é o lugar mais difícil que tem, né? Pra quem tá liberando os planetas, né? Que é lá aonde? Vou morrer algumas vezes, tá, gente? Acontece, tá? Aqui, ó Vamos aqui em Void Beleza? Vamos aqui, ó Void Vamos logo em Mote 45, 25 Bora, né? Se ficar 5 minutos aqui, rapaz Com tudo que vocês com essa tralha Que eu tô usando aqui Deixa o like no vídeo, né? Vou morrer? Não tem como morrer aqui Porque, né? Os Mote Meu amigo Eu tô com os Mote Sem o par Então você vê, né? Que o bagulho tá Eu tô no ralo do ralo aqui, viu? Show? Vamos lá Primeiro a gente vai testar o seguinte Chegou aqui, gente O Kongzinho Aperta 1, tá? Tá com sua cópia aqui, tá? E aí, ó Eu vou testar a Venka, tá? Eu vou testar Não, mas eu vou testar Olha Eu vou testar Ih, perdi o 2 Eu vou testar aqui A nossa íris Show? Se você puder upar um pouquinho os mods, meu Você vai matar os bichos mais fácil, tá? Você vai ver que eu vou matar aqui, ó No... Ah, é difícil, né? O modzinho tem que upar Olha lá Vai Tacando fogo dos bichinhos aqui, ó E deixa o Kongzinho ficar vivo ali Cuidado pra não morrer, né? Vai lá, o Kong Me ajuda aí, tá? Agora eu vou apertar o 2 Ah, vou... Tô quase morrendo, ó Vou apertar o 2 aqui E vou usar a nossa Nucla Morri uma vez Tá? A Nucla ali, ó Tá? Olha lá Show? Aperta 1 O Kong lá com a nossa Venka ali Tá? Olha lá Beleza? Agora eu vou usar a Venka agora Olha lá Agora eu vou usar a Venka Ó Ó Fácil, né? Olha lá, ó Show? E a cereja do bolo É o nosso o quê? Nossa Uchi Vamos lá Olha lá Show? Os eximes Vai dar dificuldade pra matar eles, tá, gente? Os eximes aqui, né? Porque deve só ficar 5 minutinhos aqui, né? Lembra Isso aqui É pra você ir liberando os planetas, né? Nada mais que isso, né? Opa Pega o Kong aqui Usa a cópia Já morri uma vez, tá, gente? Já te ativou Opa, passei uma vez aqui, ó Tá? Build com os mods sem o par, tá? Beleza? Aí é fácil fazer buildzinha, né? Com tudo no talo, né? Usar cristal de ar Do ar-conte Colocar tudo lá, né? Agora Aqui Rapaz, te pena, viu? Com os mods sem o par Eu fico vendo aqui Com nossos amigos Vou morrer de novo, ó Olha lá Morri pela segunda vez, tá vendo? Mas tudo bem Tô com um minutinho aqui Tá? Tá precisando de energia Agora eu vou fazer aqui Agora eu vou dar uma escapadinha aqui, ó Agora eu vou apertar o... Agora eu vou usar... Deixa eu tirar Vou apertar o 4 Vou usar a vento agora É, né? Eu tô... Não tem visível aqui agora Vamos lá Agora eu vou deixar os exímios pra fora, aí Porque... Não sei se eu vou conseguir matar os exímios pra buildzinha Melhor não, né? Deixar aí pra lá Porque ainda o mod é um pouquinho upado Bom, aqui é o que eu posso fazer, gente Pra poder não perder a missãozinha, né? Se tem live suporte Isso é um pouquinho de energia, né? Vamos caçar e caçamos Esse negócio aqui, ó Vamos lá Vamos abrir esse... Um potezinho aqui Importante Vamos lá E enquanto isso o fungo tá ali, ó Opa Cita de água Cita de água não, é... Cadê? Cigar mais um pouquinho aqui Dois exímios Aí vocês querem me ajudar, não, né? Ó, morri Agora eu morri pela primeira vez, tá vendo? Ó Tô com 3 minutos A ideia, lembra? A ideia é ficar vivo, né? Vou usar os dois aqui pra correr também Lembra, então, lembrando o planeta, tá? Então, a ideia nossa aqui é basicamente fazer o quê? Conseguir fazer isso Pros mod no... No ralo, né? Vamos lá Vamos lá A gente dá Já tá com 3 minutinhos, ó Deixa eu cortar aqui, ó Eu tô aproveitando pra pegar aqui Abrindo umas coisinhas Pra gente tentar achar um cristão de água também, né? Nada aqui Vambora Vamos lá, meu amigo Vamos lá, meu amigo Vamos lá, o Kong Opa, que legal Vamos ver se a gente pega mais alguma coisinha aqui Tem que achar que saia de água Porque eu não dou um, né? Pode ficar bonito, não vejo, né? Nada aqui, também Tô enrolando um pouquinho Por causa do tempo também, ali, ó Faltando um minutinho só Sai fora Pega os dois aqui, ó E vaza Viu? Pega os dois e vaza aqui, ó Só por enquanto Pra esse cara não encher o sapo nosso Porque a build não tá forte Pra matar exímios, né? Agora, se tu upar um pouquinho os mods, meu amigo Se tu puder Meu É mixaria pra upar os mods ali, viu? Tudo bronze, entendeu? Tu vai poder upar esses mods aí E vai ficar bacana, viu? Tu vai poder fazer isso com mais facilidade Só quero mostrar pra você aqui, ó Que dá pra fazer com esses mods É muito tosco que eu tô usando, né? Ó, já tá achando isso aí Tá, pronto Beleza Deu pra matar um pouquinho de bicho ali Vou pegar mais coisinha aqui, ó E tem, ó Um detalhe, tá, gente? Tem a igre esquimérica Que tá no dojo também, tá? Mas aí é mais alta Ó É que eu não consigo matar os índios Pega os dois e foge, rapaz Os índios ainda não dá Se tu upar os mods, vai dar, entendeu? Não, você fica aí Que eu não quero falar com você, não Vou embora Eu não consigo matar você Tá, você não consigo matar ele com uma venca? Será? Ah, meu amigo Eu tenho chance de matar ele, né Não sei se ele vai... Será que eu consigo matar ele? Acho que eu vou com uma venca, talvez? Não sei É que tem um modzinho que dropa nele que seria legal Pra você montar na buildzinha aqui, viu? Mas eu não sei se eu vou conseguir matar ele com esse modzinho aqui não Ele que eu falo muito, ele é muito tagarela Você não pode vir uns exímios juntos Se vir só ele O Capitão Vora aí Talvez dê, entendeu? Olha ele lá Vamos ver Acho que não vai dar não Já tem uns exímios juntos aqui Acho que não vai dar não, meu amigo Vão ficar tocando Pera aí Pera aí Pera aí, mãe Pera Pera aí Pera aí, meu filho Vem pra aceração aqui Bom, gente, deixa o like no vídeo que eu vou ver o que minha mãe quer Pô, porque eu tenho que ligar Meu, tá de manhã Tem que ligar essa hora aqui Falou, gente? Gente, deixa o like no vídeo Eu vou ver o que minha mãe quer aqui E já falo com vocês Falou? Até mais Deixa o comentário aqui O que você achou da buildzinha Se você puder upar um pouquinho Vai ficar bem melhor Falou? Deixa o like no vídeo Feliz Natal pra todo mundo Valeu Tchau, tchau